E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition, meu amigo, uff, tá muito quente, eu tô gravando diretão, vamos falar com a Cassandra, nós temos uma quest de entregar pra Cassandra um livro que o Varric escreveu para ela, será que ela vai gostar do livro? Será que ela vai curtir o livro? Tem um lugar aqui pra gente olhar ali depois, vamos levar pra ela, pera, que que é isso aqui? Relatório de construção, ah tá, beleza, coisa de alvenaria, blá blá blá, cheguei, e ó o Varric, ele vai trazer o livro pra ela. O livrinho da Aveline, uff, 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 achei que você fosse gostar. Ela que? Ela gostou bastante da gente ter dado o livro pra ela. E ela é amiga do Varric, né? Obrigado você. Isso foi tudo que eu esperava. Eu sei como você se sente. Eu me pergunto se eu tenho tempo de ler a primeira parte. Se tiver algum. Beleza. Varric e ela são amigos de novo. Legal. Não tem mais coisa pra fazer aqui, né? Deixa eu ver. Envolvendo a Cassandra. Black Wall, blá blá blá, tem que eliminar um monte de gente, hein? Venatore. Rapaz, tem um monte de Venatore espalhado por aí, né? Cara, a gente tem que fazer essa quest aqui em Val Royale, galera. Acho que é a próxima quest que a gente vai fazer. Frazer foi ótimo. É, mas antes, vamos entrar aqui, falar com a Sarah, que a gente não entrou aqui. Olha só. Um canto da taverna. Beleza, já. Isso aqui é uma música nova. O que é isso aqui? Bilhetes. Competição de arquearia. Sábado. Todos os desafiantes são bem-vindos. Leliana será a juíza. Exceto o Varric e Bianca. Exceto o Iron Bull relaxando. Eu não vou falar com ele agora, não. Eu vou subir e vou falar com a Sarah. Exceto o Varric e Bianca. Quem é esse cara? Nem sei quem é esse maluco. Quem é você, doido? Oh, Inquisitor. Eu... Eu me juntei. Sutherland, seu vôr. Eu vi alguns bandidos, então eu vim para acelerar as pessoas. Eu vou deixar os seus guerreiros saber e então... Stay out of the way. Tá lá, uma operação. Ganhamos uma missão nova. Ganhamos uma missão desse cara. Diário de Sarah. Ou adivinhe de quem era. Como assim? Entregue. Um armário digno das curiosidades de uma dama. Se é que se devia gastar recursos desse tipo de coisa. Sir Morris, abaixa o comentário. Vá se danar, Morris. Essas coisas precisam de um lugar. Coisas. Estandarte, círculo, macio, lagarto. Nossa, isso aqui é tudo coisa da Sarah, meu Deus do céu. E aí, doida? Olha o quartinho dela. Tô ouvindo. Só passar pra se... Como assim? Quem te contou isso? Ok. Ela é bem inteligentinha, né? Tá bom. Ah lá, Sarah. Eu vou ter alguém que olhe. É divertido, né? Ser importante sem fazer uma coisa. Ah lá, ganhamos uma nova operação pra Sarah. Quem mais tá aqui em cima? Que a gente pode conversar. Eu não vou conversar com todo mundo nesse episódio, não. Eu vou fazer de... Eu vou fazer os... Olha o Cole. Por que que o Cole tá aqui em cima? Ela sabe que eles vão matá-la. Ela só pode salvar o que é importante. O espaço precioso para lembrar o seu sorriso. Ahn... Olha. Ele tem razão. Você fez coisas estranhas. Ahn... Ah, será que foi ele que jogou nabo no fogo? Cheiro é um ensopado de nabo. Caramba. Ahn... Olha. Legal. Vamos só sair daqui. Eu não vou falar pra ele parar de fazer essas coisas, não. Porque o Cole, ele é... Ele... O Cole não é mal, tá ligado? Eu quero poder conversar com ele mais, então deixa ele fazer essas coisas. Eita, mano. Que lugar é esse? Rapaz. Bom. Vamos tá indo pra Val Royale agora. Antes da gente voltar lá pra aquele mapa lá. E resolver as tretas. Ahn... Quem vai com a gente? Eu vou tá levando a Vivian. Que é de Val Royale, né? A Sarah, né? Acho que eu vou tá levando o Dorian. Ih, rapaz. Pera aí. Tira a Sarah. Vem o Dorian. Vem Cassandra. E vem Vivian. Esses aqui estão conectados com a vilã do Corifius, a Calpérnia. Beleza, tamo aqui. Eu fiz alguns itens pra Vivian e pro Dorian. Ahn... Acho que é pra cá que a gente vem, né? Vamos procurar esse tal Vinícius. Quem será que é esse tal Vinícius? Vinculado com o tal vilão. Ahn... Deixa eu ver uma parada aqui no Dorian. A gente ganhou uns talentos. Ele é necromante, né? Vamos pegar mais habilidades de fogo. O Dorian, ele é... Especialista em fogo, né? Duração da queima, pânico... Ahn... Imolação eu não vou pegar. Chama persistente. Muralha de fogo. Não sei se é bom. Vou pegar isso aqui. Dá mais dano em barreira. Não, peraí. Ah, agora já era. Eu consumo metade da minha barreira. Bom, tomara que a Vivian use algo em mim. Que aí eu consumo minha barreira pra dar dano. Reabastecimento de peixe falhou. Blá, blá, blá. Vamos entrar. Tem inimigos aqui, cara. E onde é o mercante que nós intentei encontrar? Parecem ter inimigos aqui. Carta a um escravagista. Zeger. Cancele a encomenda para mais trabalhadores do campo. Consiga escribas, escravos de biblioteca. Os mais inteligentes que puder encontrar. Eles precisam saber ler e escrever. Podem ser ex-fugitivos. Contanto que o tenha feito com inteligência. Essa líder venatora e calpernia está pagando uma fortuna por nossos melhores e mais inteligentes exemplares. Entregues pessoalmente a ela. Não me pergunte por quê. Uma coisa, não mande nenhum com marcas ou cicatrizes de chicote. Tínhamos alguns escravos marcados no último carregamento. Seu pessoal mandou nossos entregadores de volta com queimaduras no rosto. Disseram que Calpernia não gosta de mercadoria danificada. Mania estranha para uma magistrada, mas o ouro dela faz valer. Rapaz, essa Calpernia é perigosa. Fatura pelos escravos. Descarregamento, 14 machos elfos saudáveis. 3 alfabetizados ex-escrivas e contadores. 5 machos humanos. Descontar 20 por um escravo sem mão. 10 fêmeas saudáveis elfas. 7 fêmeas saudáveis humanas. 2 alfabetizadas. 2 alfabetizadas. Pagamento, 350 soberanos. Pagamento integral. 150. Depósito para carregamento do mês que vem. Uma anotação rabiscada diz. Reservar mais para a próxima vez. Tem magos aqui. Tem venatoria aqui. Meu amigo. Vou matar esse mago aqui. O que os caras estão fazendo aqui na casa? Toma. Maluco. Reviraram a casa dela toda. Vamos ver aqui. Eu acho que mataram o cara, né? O cadáver dele está aqui. Eita, que polícia está passando aqui no Rio de Janeiro. Se vocês ouviram o sirene, foi polícia. Caderno queimado. Este caderno queimado contém registro de contabilidade. Detalhes de rota de navegação. Manifestos de carga e listas de contatos. Tudo embaralhado. O último registro diz. Lembrete. Pessoal de C chega amanhã para negociar novo carregamento. Falar do incidente em que nosso último entregador foi marcado. Perdendo lucro para mantê-los quietos. Boa freguesa. Boa freguesa. Mas está acabando com minhas reservas. Pedir compensação. Lembrete. Encontrar garrafa de um bom tinto Ghislain para encontro com o Inquisidor. Vai ser inesquecível. É, maluco. Tu morreu antes. Isso deve ser o Vicinius. Eu vejo o Calpanius e o Venatori para lidar com ele. Vamos olhar. Ele morreu antes. De se encontrar comigo. Tem alguma coisa aqui atrás. O que é isso aqui? O cristal. Vamos encontrar os pedidos. Cristal? Vamos ter que ir até a Leliana. Vamos ter que ir até a Leliana. Caramba! Ela registrou tudo o que ela fez com ele. Por ter machucado os escravos dela. Nossa, olha como é que está isso aqui, mano. O Solas pintou tudo isso aqui. Caramba! Está muito legal. Eu não vou falar com ele agora não, mas esse negócio está muito maneiro aqui. Eu preciso falar com a Leliana. Onde é que ela está? Acho que ela vai estar para cá. Eu preciso voltar para o Kip praticamente o tempo todo para a gente ver o que está acontecendo. O Dorian falou alguma coisa? É uma pena. É uma pena. O que ele acreditou. Ele me pediu para te dizer que ele estava desculpa. Caramba! Ele era bom. Parece que ele era um bom homem, depois de tudo. Às vezes você descobre coisas que você mais esperava. De qualquer forma, nós podemos falar sobre algo mais, se você quiser. Depois. Depois, Dorian. Eu deveria ir. Naturalmente. Depois a gente vai conversar sobre Tevinter, porque eu quero saber muitas coisas sobre Tevinter. Mas não agora. Eu quero falar com a Leliana. Onde é que ela vai estar? Onde é que ela vai estar? Cadê a escada? Aqui. Opa! Mesa de requisições. Deixa eu entregar aqui. Ah lá! Pegamos bastante XP. Leliana! Eu descobri um negócio! Eu descobri um negócio! Opa! A sua viagem para a casa dos mercantes ganhou resultados. Antes de ela ser líder da Venatoria, Calpurnia era um eslava de Minrathus. Mesmo esláveis com magia são tratados inocentemente em Tevinter. Se o Corypheus o liberou, não é que ela o seguiu. Ah! Ela deve acreditar que a liberdade vai reinar sob o Corypheus. Talvez. Calpurnia tem liberado todos os eslava que ela comprou. Vecinius trocou seus enviados. Minos agentes vão investigar. Isso pode nos levar a Leliana. No entanto, falem com a Dagna. O cristal que você encontrou em Vecinius fascina a ela. Ok. Sobre a condição dos seus protegidos. Querida Leliana, você ficará feliz em saber que seus amigos são muito bem. Lindinho, segundo a índice, é feliz com o seu plano. Ah, isso aqui é coisa dos amiguinhos da Leliana, né? Vamos falar com a Dagna. Com a nossa anãzinha. Para ver o que ela pode fazer com a parada. Será que ela pode consertar? Eu acho que ela pode consertar para a gente. Vamos lá. Eu adoro fast travel. Aê! Dagna! Conserta para mim! Oh! Maluco! Caramba, aquele era o Corypheus, né? Ela deve ter medo dele, né? Ela não confia nele. O Crystal nos mostrou que Calpurnia ainda não entrou para o Corypheus, né? Bem, eu não sou um formador, mas eu posso conseguir ela lembrar de novo sons. Realmente? Se nós tivéssemos entre Calpurnia's belongings, imagine o que poderíamos aprender. Eu posso dividir e continuar meio aqui. Nós poderíamos ouvir ela falando aí. Isso não é como eles deveriam funcionar, e provavelmente vai descer. Como eu disse, eu não sou um formador. Inquisitor, Calpurnia's Venatore has been digging up Elven ruins. Tracking them might lead us to her. If this crystal were placed in a lair, I cannot overstate the value of what we might learn. Maluco! Why not attack Calpurnia head on? You attract attention, Inquisitor. Her spies would see you coming. A single agent may slip in and out without notice. This crystal may yield great rewards. Ok, temos uma chance. Certo, simples. Degna, they tell us that it will work. Oh, there's always a chance. I mean, yes. If there's a rift growing between Corypheus and Calpurnia, we must exploit it. I'll have the crystal ready soon. I think. Let me find the Quicksilver. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go to the table. Let's go to the table and go to that map that we were exploring. Let's go. aqui na mesa. Eu tinha... Vamos pegar o relatório aqui dos amigos do Cole. Inquisidor, eu e Riz devemos a você a nossa liberdade e nossas vidas. Eu já quis ter conseguido participar do conclave com Riz com esperança de nossas vozes induzirem uma resolução pacífica para essa guerra louca. Depois de ouvir sobre a destruição do Templo das Cinzas Sagradas, creio que só teríamos morrido com o resto. Os templários que eu localizei e que acabaram me capturando usavam uma forma estranha de lírio que eu nunca tinha encontrado. As tropas da Inquisição que nos resgataram disseram que você encontrou o mesmo lírio na fortaleza Terenfal e salvou os templários da corrupção. Por isso eu lhe agradeço. Embora eu tenha me separado dos templários como organização, sempre acreditei nos ideais que eles defendiam. Espero que eles lhe sirvam bem contra esse tal de Corífios. Eu e Riz precisamos nos recuperar dos nossos ferimentos e nossa presença na Fortaleza do Céu só causará tensão com os templários. Muitos deles ainda me consideram uma traidora. De qualquer modo, quando estivermos curados, será uma honra servir à Inquisição. Atenciosamente, Evangeline, Comandante Cavaleiro. Ô, louco! Tem um bilhete embaixo, provavelmente acrescentado por Cole. Eu pedi pra você não fazer isso. Estava chateado até que isso o salvou. Isso é bom. Hã? Ok, Cole. Salvamos os amigos do Cole. Ahn... Uma amiga em casa... Isso aqui é coisa do Dória. Vamos botar pra fazer a missão... Vamos pegar esses recursos aqui, né? Ahn... Aqui fizemos a missão do Templário Vermelho. Ahn... Temos o nome do tenente deles. Ahn... Estava lidando... Que estava lidando com o Malefant e com o Homens Livres. Carol. Espera-se que ele esteja no Pavilhão do Leão daqui a dois dias. Faço necessário para impedi-lo, mas pelo meu bem, haja depressa. Eu o conheci há muito tempo. Rapá! Ahn... É o seguinte. Vamos plantar o cristal de gravação aqui. Ahn... Só a Liliana pode fazer essa missão. Tá tudo pronto. Ahn... Testei as metades do cristal e tudo mais. Uma metade grava, a outra recebe. Agora seus espiões precisam encontrar o acampamento e enfiar nele. Descobri onde Calpernia trabalha. Escondeu o cristal sem serem notados e cair fora. Beleza. Esses são os amigos da Liliana. Haha! Ahn... Um batalhão para a Sarah. Vamos fazer essa quest da Sarah? Botar o Cullen pra marchar lá? Ahn... Verificamos as afirmações de Sarah sobre Vertiel. Vários refugiados foram dele deliberadamente deslocados, no que parece ser uma tentativa para destabilizar as posses de terras. Embora não haja nenhuma vantagem direta envolvendo a Inquisição, aumentar nossa presença poderia ter resultados inesperados. De qualquer modo, é uma questão trivial para distrair a marcha de tropas pela cidade. Ok! Beleza. Ahn... A Josefine tá fazendo algo. Ahn... A Josefine precisa botar pra fazer outra missão. Investigue o couro do caçador. Isso aqui acho que é do Cullen... É do Dorian isso aqui. Não. Isso aqui é de quem, doido? Isso aqui é... É de qual personagem? Ahn... Vamos liberar... Vamos fazer outra missão desse lado aqui. Recursos do atoleiro. Não. Consiga moedas. Acho que eu vou pegar recursos do atoleiro. Que são lotos de sangue e blá, blá, blá. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos voltar lá pro mapa. Lá, vejo vocês lá. Aê, tamo aqui. Ahn... Eu coloquei o Iron Bull no grupo porque faz um tempo que a gente não joga com ele, né? Ahn... Vamos pegar uma arma melhor aqui. Vamos lá. Tem um fragmento que a gente não pegou aqui porque a gente desbloqueou no episódio passado ou retrasado. Vamos pegar. Bom, temos que ir atrás do cara ali. Do... Do maluco ali que foi atraído pela Inquisição. Vamos lá. Toma! Beleza. Aqui já era. Nossa, a gente tá muito forte, cara. Cassandra, Iron Bull. É o combo mortal. Não vou nem catar loot ou tem coisa boa aqui. Vambora. Uns itens ruins. Lá na frente... Ahn... Lá na frente vai ter... Um inimigo pra gente enfrentar o Templário que a gente tem que matar. Depois eu vou atravessar o Rio e a gente vai explorar a parte que ficou faltando. E realmente... não vai ter mais nada pra fazer aqui. Nossa, os caras tudo nível alto. Olha isso, cara. Vou botar aquele ali pra dormir. Esses inimigos são muito ignorantes, cara. Meu personagem morreu. Aí é foda, né? Olha o cara, doido. Esse cara é muito forte. Cassandra, pelo amor de Deus. Tauta. Tauta o cara, velho. Tu vai morrer. Morreu o Iron Bull. Meu amigo. Nossa senhora, cara. Morreu todo mundo. Vamos lá. Vamos pegar uma abordagem melhor aqui. A gente tem que lutar aqui embaixo e atrair eles pra cá. Eu acho. Dano em área. Matou instantaneamente os caras aqui. Não, grupo. Desce pra cá. Desce pra cá. Desce pra cá. Vem você pra... Vem todo mundo pra cá. Corre pra cá todo mundo. Olha o Iron Bull que morreu. Cara, o que que tá acontecendo, velho? Maluco! Olha isso! Não dá. Vou ter que trocar o grupo. Ó, tem dois... Tem três carinhas idiotas aqui. Vamos lá. Agora eu acho que vai dar. Agora sim. Vamos lá. Eu tô com o Dorian... O Solas no grupo, né? O Solas, ele consegue dar barreira. Eu vou guardar o especial do... Do personagem pra quando o chefão descer. A gente consegue matar. Só que a gente tá apanhando pra caramba, né? Vamos vir aqui embaixo. Lutar contra os inimigos aqui. O cara tá atirando na gente ali. Derruba. Beleza. Já morreu um. Corre pra cá. Ai. Olha isso. Mirando em mim. Invisível, cara. Alguém já morreu aqui. Vou dar especial. Esses Templários das Sombras são muito fortes, cara. Não, 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 não. Agora sim, cara Esse cara é muito forte, doido Vou dar só nas costas Maluco, ele mata Morreu Morreu Cara, conseguimos Derrotamos o maldito Templário Esse era o Templário que tava fornecendo Red Lirium pros caras Agora não tá mais Now you're not Fornecendo anymore, maluco Que que dropou aqui Anel de strap Isso aqui é aquele anel de Colocar prego no chão Eu não vou usar não Beleza Pra cá tem item, pra cá tem outro Eu vou tá catando esses dois itens aqui E a gente vai tá indo direto pro acampamento ali Aê Tinha essa fissura pra gente dar uma olhada, né Eu tinha me esquecido dela Meu amigo Olha o laser do bicho Olha isso, cara Ele fica pulando Vou sair dali pra não tomar furada Derrubei no chão Pronto, matei Vai tomar stun Peraí Não dá O Solas não pode despelar tudo Eu quase me esqueci dessa fissura Ela tava bem no canto Beleza Aqui já foi Nossa senhora Que essa espadada é forte Morreu Cara, Vivienne é muito forte, cara Ou todos os magos são iguais Eu tenho uma teoria de que todos os magos são iguais É só você buildar diferente Caiu no chão Morreu GG Fechamos a Rift Fechar a Rift é uma maravilha, hein Beleza Todas as Rifts daqui já foram Sombra Branca Acampei debaixo de uma grande estátua de pedra De um lobo não muito afastado da estrada Com os olhos calmos A grande fera vigiando Meu sono Dormi como um bebê no colo Legal Vamos lá Vamos ir até ali em cima Terminar de fazer o que tinha que fazer E depois descer pra cá Simbora Aí, vamos lá Eu troquei os personagens Porque não tem mais necessidade, né Aquela surra que a gente levou Nos ensinou a sempre levar os Solas Quando tiver chefão E não tem mais necessidade de levar Uma Rift nova Eu não me lembro dessa Rift Nossa, bem no cantão do mapa Tudo 16 Vamos lá Me derrubou mesmo assim Toma Ele foi provocado Vamos Ah, cara Vamos lá Tomou stun É otário Boa Virou espírito Ele vai bater os outros agora Olha que negócio chato, cara Maluca Tem urso ali Tem urso grandão Vindo ali, galera Sai, cara Que merda Me derrubou no chão Vou ficar invisível Pra não apanhar Vamos lá Tá começando a vir uns bichos Muito forte Aquele bicho ali Tá fazendo o que? Eu vou matar ele Tulei Nossa, era aliado Era o demônio que o Dória Esse demônio azul Que o Dória pegou pra ele Tá muito forte essa habilidade Maluco Rai na frente Vai tomar Filho da mãe Ele riu ainda Tomou veneno, né? Pride Demon Morreu agora Aê Deu certo Fechamos a fissura Caramba Que bicho forte Dá pra capturar a alma dele Eu não tinha ideia Anel do touro Bravio Isso aqui é pro Iron Bull Esses anéis de rift São tão bons Uai Aparentemente Não tem como ir pra lá Com a impressão Vamos vir pra cá Eu tô com tanto poder Da Inquisição acumulado Meu irmão Tem um cara aqui em cima Pra gente conversar Não tem? Ih, mano Red Templars Não Não vou pra cá Não Por que que tem Red Templars Se a gente já Resolveu a treta Dos Templars Não eram pra ter magos Ué Isso aqui É pra entrar onde? O que que tem aqui? Vamos ter que derrotar Os Templars ali? Não Não Eu não sei se é um uso especial aqui Que maluco Cara, esse bicho é muito ignorante Olha isso, galera Esse Templar é muito ignorante, cara Tem que matar ele Vou botar ele pra dormir Pegou no outro Ok Eu tenho que admitir Beleza, parece que chegamos aqui no local, né? Tem algum tesouro pra cá, eu acho Não, isso aqui é outra coisa Diário de trollhos Retubes A ameaça tempestuosa faz um som que parece um gato irritado A cada uma hora e quinze minutos Ela é cercada de quatro demônios espectrais Serpenteados Serpenteando Eu os chamei de primos, secundos Tértios e idiota Os três primeiros orbitam a ameaça como guardas em patrulha Idiota o segue mais frequentemente Para e vai em outra direção Muito de vez em quando Ele gira ao redor como um homem perdido Tentando achar o rumo Preciso, dia oito, preciso tomar cuidado Uma gazela chamou a atenção do idiota Dessa vez ele demonstrou uma determinação tremenda Sentiu quase orgulho Observando o que se seguiu Esse orgulho foi rapidamente Substituído por grande aflição A gazela não devia ter tomado Esse caminho Dia 10 Outra ameaça avistada Bem ajusante do rio Parece estar em sua infância Sem demônios Acredito que tenho conhecimento suficiente Sobre o comportamento das ameaças Para tentar destruir uma Tentaria com essa ameaça nascente Cuidado é fundamental Ok A gente está fazendo a investigação de um cara aleatório aqui Vamos descer até chegar naquele acampamento ali Cara, vou falar um negócio Olha essa porra, estou agarrado, bugado Esses templares são do demônio, cara Eu preferia Por que tem Red Templar aqui? Não faz sentido Era para a gente Não era para a gente estar enfrentando esses templares Afinal de contas A gente se aliou aos templares Quer dizer Seguindo a história Se a gente parar para pensar Red Templars Deveriam Não deveriam existir, né? A gente acabou com o fluxo de lírio dos caras Sei lá É o que É o que faz sentido Tem coisa para a gente pegar aqui Aí a gente monta o acampamento Esse aqui é um daqueles negócios Pedra medonha Lugar diferente, né? Destranque a porta Ah, isso aqui a gente tem que destrancar aquela porta lá Daquela região lá do Do deserto, né? A gente já tem fragmento o suficiente Acho que no próximo vídeo eu vou estar indo lá É muito importante destrancar a porta Acampamento GG, maluco Ahn Não vai ter mais nada para fazer aqui Fragmento da sepultura Observando a ameaça Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar explorando Esse pedaço desse lugar aqui E vendo tudo que ficou faltando De verdade, tá? Eu vou estar olhando Todo esse mapa aqui Vou estar olhando Tudo isso aqui E aí a gente vai estar voltando Para o Kip E vai estar terminando De fazer essas missões aqui Da gravação da Calpérnia Beleza? Fui!